Fala galera, está começando mais um Passaporte Esportivo. Eu sou o Pietro De Lázari e hoje o papo é vôleibol com a levantadora do Curitiba Vôlei, Mariana Galon. Vem com a gente! Então você começou bem cedo no vôlei, né? Como que foi? Eu comecei no Colégio Bagosi, foi muito legal. Eu tinha seis aninhas, eu brincava, era mini vôlei, aquela quadra, meia quadra, era tudo muito assim, pequenininha, né? Então eu fui crescendo e fui crescendo e fui parar no Paranaclube, onde eu tive uma oportunidade bem boa, que eu vi mesmo que era vôleibol, eu tinha meninas muito mais velhas, muito mais experientes lá na minha época, foi bem interessante, então eu ficava assistindo os treinos, eu sempre fui apaixonada por vôlei. Minha mãe também jogou vôlei, quando nova. Meu negócio era bola, tudo que tinha bola, eu estava brincando, eu estava me divertindo, mas o vôlei assim, a minha mãe percebeu que eu gostava muito, então quando eu vim para o Bagosi ali, eu falei, vamos começar no vôlei, eu falei, vamos, vamos. Todo mundo pensa em jogar em São Paulo, que é uma das maiores referências, principalmente para infanto, juvenil. Então se você quer chegar em algum lugar, era uma porta muito boa ali, para mim. Então eu acabei saindo daqui com 17 anos, fui para São Caetano, fiquei três anos, aqui eu já era adulto, porque aqui quando você chega na faculdade você já é considerado adulto. Lá não, lá até eu subi 21. Então eu tinha o último ano de infanto, mas três de juvenil. Então para mim foi excelente, porque é uma preparação para você e para adulto, né? Foi muito importante. Vamos voltar um pouquinho ali na tua carreira, Araraquara. Você viveu altos e baixos naquele clube, foi campeã da Superliga B, e no ano seguinte, o que aconteceu? Então, no meio da Superliga B, aconteceu uma coisa inusitada, o patrocínio acabou. Então o Luiz Omar entrou na época da Nestlé, né? E ajudou a gente a terminar a temporada. Então a gente acabou a temporada, nós ganhamos a Superliga B, e no próximo ano, na próxima temporada, vamos, vai ter patrocínio, tudo, já estava tudo certo. Chegamos lá, ficamos dois meses, e acabou que não, a gente ficou pagando aluguel, pagando tudo, então a gente acabou não recebendo. E Araraquara já tinha, já tinha boatos e coisas concretas de que já tinha acontecido em outras temporadas. Então foi muito ruim para a gente. E vocês foram campeãs invictas? Invictas. Invictas. É bem legal. E passando por essa experiência, você acha que ainda existe um amadorismo no vôleibol brasileiro, tanto no feminino quanto no masculino? Muito, eu acho que no esporte em geral, né? Assim, o Brasil, ele peca muito. E eu acho muito, é, uma falta de respeito muito grande às vezes, porque já passei por falta de, por atraso de salário, já passei por esse calote em Araraquara, que foi muito, muito grave, foi muito feio. Eu acho que não se deve fazer isso com ninguém. É o nosso trabalho, né? É o nosso ganha-pão. Também temos coisas com despropagado. Então foi muito complicado e eu acho que isso continua acontecendo. Qual que é a importância da administração aqui do Curitiba Vôlei, tanto pela Gisele Miró, quanto pelo Giba, e coordenada, assim, pelo técnico Clésio? Bom, eu sou daqui, né? Então, para mim, é um motivo muito grande e uma satisfação muito grande estar aqui. E quando começou, eu jamais esperaria tudo isso. Eu falo assim, hoje, poucos times no Brasil têm essa oportunidade de ter uma estrutura como essa. Vou dar um exemplo muito grande. Nós somos atletas, é muito complicado você fazer uma faculdade hoje, você estudar. Então, ter essa oportunidade aqui hoje é muito importante, né? Então, acho que é primordial para as atletas que querem chegar a algum lugar, porque acho que a gente tem que ter um plano B também. Nossa vida de atleta, nossa carreira tem um fim, né? Então, eu acho muito importante. A Gisele faz um trabalho excelente, não mede esforços por nós, por todas nós. Bom, isso aqui é fantástico. Mariana voltou para casa depois de sete anos jogando fora de Curitiba. Qual que é a sensação de voltar a atuar na cidade? A sensação é maravilhosa, das melhores, né? Tive altos e baixos, assim, porque acho que na nossa vida as coisas são assim. E hoje, por exemplo, se eu tenho algum problema, eu sei que tem minha família aqui, né? Eu tenho para onde correr. Como que você sente a paixão do torcedor curitibano com o esporte e com o vôlei, propriamente dito? Nossa, essa torcida é maravilhosa. Sempre está lotado. É incrível. É muito legal. Faltava isso para o curitibano, porque o curitibano sempre foi apaixonado por vôleibol, justamente pela época do Ricksona, né? Então, faltava esse up, essa divulgação, eles se acostumarem a vir nos jogos, porque se você olhar, se você olhar na arquivancada, é família, vem família, sabe? É bonito de ver as pessoas vindo e torcendo e sempre apoiando, independente na derrota ou na vitória, eles estão sempre ali apoiando a gente. Falando em uma companheira sua, que é muito próxima a você, ela mandou uma mensagem para você. A gente vai conferir agora. Fala, Galon! Já passamos por poucas e boas, né? Mas lembra que ela veio se você caiu da cama no hotel? Conta mais para a gente aí como é que foi. A gente viu um vídeo na internet que as pessoas, ou uma pessoa, afastava as camas e colocava o lençol em cima. Aí, o que aconteceu? Ela falou, vamos fazer. Estava meio combinado. Ok, eu já sabia que eu ia cair, só que eu não sabia a profundidade, assim, do negócio. Eu achava que eu só ia tropeçar, que eu só ia, tipo, ficar uma perna presa. Ela abriu mais a cama sem eu ver. Eu fui direto de cara no chão. É isso que acontece nas concentrações do Curitiba Volley. Esse vídeo não pode morrer. Mariana, Volley. Vida. Uma mania de jogo, em dia de jogo. Colocar sempre as mesmas coisas. Superstição, assim. Tipo o quê? Mesmo top, meia, tênis. Uma referência no Volley feminino. Fofão. Uma música. Jack Johnson, vou falar um artista, pode ser? Jack Johnson? Pode ser, a gente solta aqui no Jack Johnson. Uma viagem. Austrália. Um sonho? Ah, eu acho que ser feliz, é um sonho. Tipo assim, ser 100% feliz. Sei que é difícil, mas... Assédio no esporte. Falta de investimento, falta de comprometimento. Assédio com a mulher, com a figura feminina. Desrespeito. Medo? Medo. Fracasso. Família? Tudo. O que te inspira? O que te move? Minha mãe. Essa, essa me inspira. Fazer tudo. Não existe mulher nesse mundo igual a minha mãe. Fazer o chão. Toda vez que você entra em quadra, então você lembra da figura da sua mãe. Lembro. Esse foi o Passaporte Esportivo com a Mariana Galon, levantadora do Curitiba Volley. Obrigado, Mariana. Obrigada a você. Sucesso na tua sequência da carreira. Continue assistindo os vídeos aqui no nosso canal. Inscreva-se e até o próximo vídeo. Esse vídeo não pode morrer. Inscreva-se e até o próximo vídeo.